Crimes que assustam. O feminicídio ocorrido em Caxias na última quarta-feira e que vitimou a EDM da Conceição, de 37 anos, crime praticado pelo próprio companheiro, deixou a população revoltada. Mas, apesar dos registros, o comando da Polícia Militar de Caxias faz um balanço positivo das ocorrências do primeiro semestre, envolvendo homicídios e tentativas de homicídio em relação ao mesmo período do ano passado. Uma redução de cerca de 30% e 28% respectivamente. De acordo com os registros, houve 25 homicídios no primeiro semestre do ano passado e 61 tentativas de homicídio. Já no primeiro semestre deste ano, foram apenas 19 homicídios e 42 tentativas de homicídio. Nós iniciamos em 2016 com três novas viaturas recebidas do comando geral, da Secretaria de Segurança Pública e o ingresso dos novos policiais militares formados no segundo batalhão devido ao concurso autorizado pelo governador do estado. Então foram novos 47 policiais em Caxias e com as estratégias de planejamento conseguimos reduzir o número de homicídios como também de outros tipos de ilícitos. Com a diminuição de ocorrências nesse âmbito, uma das estratégias do comando da PM de Caxias é estender as ações intensivas aos povoados da zona rural, como Baú e Descanso, além de outros pontos. Há grande expectativa para a chegada de novas motocicletas para o segundo BPM. Não devemos deixar de atentar para a nossa zona rural, que tem um índice considerável de criminalidade, uso de droga, assaltos, roubo a estabelecimento comercial, roubo e invasão de domicílios. Vamos receber mais duas novas viaturas até agora, no final do ano. Estamos traçando estratégias de planejamento de ação para a região do povoado de Escanso, com o retorno do posto de policiamento e já estamos também em obra no posto do Baú, do povoado do Baú, para que a gente possa dinamizar nessa zona rural ações também de policiamento preventivo.